Ainda não vai dar para ver muito aqui, olha o meu cajaco, nossa, muito legal, muito alegre, muito alegre, olha o carro ali como está, olha o chão, olha o céu, é muito alegre, o vídeo nem mostra, sério, o pampanel esquerdo, agora sim, né? Tá muito mais aoroca aqui, o grande cras-carola aqui, olha oito rodo, isso é isso, o garotinho lindo, é 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 lindo. Tá bom, como eu sou. Caraca! A bala vai ser deslizando aqui, né? Não custa derreter, né? Parece que o marco vai ter ali. Parece que é Europa, né? Parece. Não, não sei se é. O que é? Pô, meu irmão, tô congelando! Olha que barulho! Eu vim até aqui, né? Eu vou... Olha aqui o bicho! Olha 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 o bicho! É muita neve! Entrada de São Chico, pra quem vem de Itaquara. Muita neve aqui na entrada de São Francisco de Paula. Caralho! Tchau! 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 É muita neve Entrada de São Chico Para quem vem de Itaquara